Sete Vedas Sete Vedas Dia Sete A hora É agora Sete horas Sete minutos Sete segundos A hora É agora Não vividas Sete senhoras Sete quedas A hora É agora Sete pistas É um segredo Dois passos adiante Ter um destino É segredo Sete sentidos A hora É agora Sete Sete ventres Alguns instantes Sete ventos Abrindo portas Barrindo a sete Almas mortas Sete noites Sete noites Afora A hora É agora Quem me assuste Quem me envelhe Uma semana Dias Sete A hora A hora Legenda Adriana Zanotto